DJ Rio do Marley Pegado a piseira, menino! Vem comigo! Comigo o negócio é mais embaixo É piseiro arrochado e não fico parado, não A banda é boa, tem respaldo da galera E já foi considerado piseirão do Maranhão Eu vou pra cima, sem penas, sem dó Gosto de mostrar fórum pra animar a multidão Eu vou pra cima, do cipenas, sem dó Gosto de mostrar fórum pra animar a multidão Se liga, se liga no assíto do povão Se liga, se liga o piseirão do Maranhão Se liga, se liga no assíto do povão Se liga, se liga o piseirão do Maranhão Vem, vem! Mais um sucesso, porra do negão, volume 13 Acima PH Comigo o negócio é mais embaixo É piseiro arrochado e não fico parado, não A banda é boa, tem respaldo da galera E já foi considerado piseirão do Maranhão Eu vou pra cima, do cipenas, sem dó Gosto de mostrar fórum pra animar a multidão Eu vou pra cima, do cipenas, sem dó Gosto de mostrar fórum pra animar a multidão Vem! Se liga, se liga no assíto do povão Se liga, se liga o piseirão do Maranhão Se liga, se liga no assíto do povão Se liga, se liga o piseirão do Maranhão Sucesso, porra do negão, volume 13 Então piseirão do Maranhão Proxima PH Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, que a galera quer dançar Vem! 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 Se liga, 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 se Ô seu foneiro, mostra pra que vê vindo a mãe Se liga que a galera quer dançar, embrulha aí, não deixa ninguém parar Ô dança menina, dança a paz, vou te mostrar como se faz Dança menina, dança a paz, vou te mostrar como se faz Dança, ô dança, dança forró E dança, ô dança, dança forró E dança, ô dança, dança forró E dança, ô dança, dança forró Já tá na boca da galera Forró, forró do negão Volume 13 Sim Forró de montão Mais um sucesso do legal Volume 13 Pra cima, PH Virou-me de vaqueiro, buco não Chama Olha, puxar meu sanfoneiro do jeito que o povo quer Puxar meu sanfoneiro, tá lotado de mulher Puxar meu sanfoneiro do jeito que o povo gosta Respeito que tem história que chegou a nossa hora Puxar meu sanfoneiro do jeito que o povo quer Puxar meu sanfoneiro, tá lotado de mulher Puxar meu sanfoneiro do jeito que o nego gosta Respeito que tem história que chegou a nossa hora Eita, forró de montão Eita, forró de montão Eita, forró de montão Eu quero é forró de montão Eu quero é forró de montão Sanfoneiro tá tocando e a galera agarradinha no salão Eu quero é forró de montão Eu quero é forró de montão Sanfoneiro tá tocando e a galera agarradinha no salão Olha, puxa meu sanfoneiro do jeito que o povo quer Puxa meu sanfoneiro, tá lotado de mulher Puxa meu sanfoneiro do jeito que o povo gosta Respeito que tem história e chegou a nossa hora Puxa meu sanfoneiro do jeito que o povo quer Puxa meu sanfoneiro do alordado de mulher Puxa meu sanfoneiro do jeito que o nego gosta Respeito que tem história e chegou a nossa hora Eita forró de montão Eu quero é forró de montão Sanfoneiro tá tocando a galera agarradinha no salão Eu quero é forró de montão Sanfoneiro tá tocando a galera agarradinha no salão Eu quero é forró de montão, eu quero é forró de montão Sufoneiro tá tocando, é a galera agarradinha no salão Eu quero é forró de montão, eu quero é forró de montão BH tá tocando, é a galera agarradinha no salão Chama! Olha o piseiro! É piseiro que vocês querem? Pois toma! É piseiro, meu filho! Do jeito que o forrózeiro gosta! Essa é a banda da galera, forró de negão! Já não sei a chinelinha, hoje a do chinelo dormindo, domingo e borró Agora com a nova dança, quero ver os forrózeiros, até derramar o suor Já não sei a chinelinha, hoje a do chinelo dormindo, domingo e borró Agora com a nova dança, quero ver os forrózeiros, até derramar o suor Quero ver meus forrózeiros que me dançam, mano, balançaram e esforró Vai lançar na garra que o meu piseiro é que é de uma lapada de forró Quero ver meus forrozeiros que vem toda semana vai lançar esse forró Vai lançar na garra que o meu piseiro é que é de uma lapada de forró Tum porró, tum porró, cai que o bolheiro comanda nesse forró Tum porró, tum porró, seu forró do negão, tonelada de forró Tum porró, tum porró, cai que o bolheiro comanda nesse forró Tum porró, tum porró, seu forró do negão, tonelada de forró Chama, acima, pega, forró do negão Volume 13 É assim, ó Já anuncia a chinelinha useada, chinelinha domingo e forró Agora com a nova dança, quero ver o sorroseiro até derramar suor Já anuncia a chinelinha useada, chinelinha domingo e forró Agora com a nova dança, quero ver o sorroseiro até derramar suor Quero ver o sorroseiro, os que me docem, mano, balançar em suor Vamos pra dançar a garradinho, meu piseiro é quem dão na parta de forró Vou ver o sorroseiro, os que me dansem, mano, balançar em suor Vamos pra dançar a garradinho, meu piseiro é quem dão na parta de forró Ó, tô, 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 taí com bronzeiro, comandoura em suor Ó, tô, 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 cê forró do negão, tô nella da de forró Ó, tô, tô, cê forró do negão Ó, tô nella da de forró Volume 13, forró do negão Chama, eita pizzerão Tum porró, tum porró, Kaique Borrozeiro comandante esse forró Tum porró, tum porró, cê forró do negão, tonelada de forró Tum porró, tum porró, Kaique Borrozeiro comandante esse forró Tum porró, tum porró, cê forró do negão Tô tonelada de forró Com fuderão, esse é o pizzerão do Maranhão, forró do negão Avisa que o negão chegou Do nosso volume 13 Vem comigo É pra dançar, é pra chamar, vem no pizzerão, bem gostoso que eu vou te ensinar Bate coxa com coxa, segurando no cabelo Passa mão na cinturinha, suadinhos no pizzero Passa mão na barriguinha, dá um beijinho no pescoço Não passa no miudinho Enrosca no geroso, enrosca Enrosca nela, enrosca Enrosca nela, enrosca Enrosca nela, não passa no miudinho no pescoço dela Enrosca Enrosca nela, enrosca Enrosca nela, enrosca, enrosca nela No passo do meio, tio no pescoço dela Mas sou sucesso, negão! Pra cima, PH É pra dançar, é pra chamem gavendo, piseiro bem gostoso Que eu vou te ensinar, é pra dançar É pra chamem gavendo, piseiro bem gostoso Que eu vou te ensinar, é pra chamem gavendo, piseiro bem gostoso Que eu vou te ensinar, é pra dançar É pra chamem gavendo, piseiro bem gostoso Que eu vou te ensinar, bate coxa com coxa Segura, segura tudo no cabelo Passa a mão na cinturinha, suadinhos no piseiro Passa a mão na barriguinha, dá um beijinho no pescoço No passo do meio, tio Enrosca tudo cheiroso Enrosca, enrosca nela, enrosca Enrosca nela, enrosca Enrosca nela, no passo do meio, tio no pescoço dela Enrosca, enrosca nela, enrosca Enrosca, enrosca nela, enrosca Enrosca nela, no passo do meio, tio no pescoço dela 08688650412 Alemão Forró do Negão Piseiro, macho Avisa aí Forró do Negão Sucesso, volume 13 Fora, menino Cheguei meu povo E tô vindo do interior Avisa aí Que porró do Negão chegou Cheguei meu povo E tô vindo do interior Avisa aí Que porró do Negão chegou No perda rata Se eu pôr na minha capta tocando Quero ver essa galera balançar No rebelde Se tá parecendo uma charada Se essa é se ajustar e não para de olhar Cheguei pra cantar porró Cheguei pra cantar porró Aqui é forró do Negão Vem caipuzera Vem caipuzera Vem caipuzera Vem caipuzera Cheguei pra cantar porró Cheguei pra cantar porró O dia que o bicho pega Menino, pozeira Vamos derramar sua Bora pra cima Sucesso, nosso volume 13 Forró do Negão Chama-se Cheguei meu povo E tô vindo do interior Avisa aí Que porró do Negão chegou Cheguei meu povo E tô vindo do interior Avisa aí Que porró do Negão chegou No perda rata Sabando meia capta tocando Quero ver essa galera balançar O rebelde Tá parecendo uma charada Se essa é se ajustar e não para de olhar Cheguei pra cantar porró Cheguei pra cantar porró Aqui é forró do Negão Vem caipuzera Vem caipuzera Vem caipuzera Vem caipuzera Cheguei pra cantar porró Cheguei pra cantar porró Hoje aqui o bicho pega Menino, pozeira Vamos derrubar suor Pra cima deles Porró do Negão Chama-se Assim, ó Cheguei meu povo E tô vindo do interior Avisa aí Que porró do Negão chegou Cheguei meu povo E tô vindo do interior Avisa aí Que porró do Negão chegou O peneirado é sabor na BH que tá tocando, quero ver essa galera balançar O remeleste, a morena, o macharado, se ações se agitam e não para de olhar Cheguei pra cantar forró, cheguei pra cantar forró Que é forró de um negão, meio caipou, zeramento no vovó Cheguei pra cantar forró, cheguei pra cantar forró Hoje aqui o bicho pega, pequena forzeira, vamos derramar suor Confunda não, esse é o piseirão do Maranhão Forró de negão, chama! Eita, sucesso! Filena! Piseiro do negão, o nosso volume 13 Pra cima, pega! Não é de vaqueira, bucurão, as produções, tá comigo, tá com nós Vem! A Filomena não tem cara de trouxa, a Filomena não se aberta com ninguém A Filomena gosta de me dançar, a Filomena bota logo é pra lascar A Filomena não tem cara de trouxa, a Filomena não se aberta com ninguém A Filomena gosta mesmo é de dançar, a Filomena gosta logo é pra lascar Se tem forró ela tá dentro, deixa dentro, deixa dentro, deixa dentro, deixa dentro, deixa dentro Se tem corró e vai pra dentro, deixa, deixa dentro, deixa dentro, deixa dentro, deixa dentro, deixa dentro, deixa dentro Filomena, 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 Filomena Filomena Da bunda grande e cintura pequena Filomena, Filomena, Filomena Filomena Da bunda grande e cintura pequena Alô, é seu mal nome 13, correu do negão E o nome dela é Filomena Piseiro do Brasil A Filomena não tem cara de trouxa A Filomena não se abenca com ninguém A Filomena gosta de viver de dançar A Filomena bota logo pra lascar A Filomena não tem cara de trouxa A Filomena não se abenca com ninguém A Filomena gosta de viver de dançar A Filomena bota logo pra lascar Se tem porrão, ela tá dentro Deixa dentro, deixa dentro Deixa dentro, deixa dentro Deixa dentro, deixa dentro Tem porrão, ela tá dentro Deixa dentro, deixa dentro Deixa dentro, deixa dentro, deixa dentro, deixa dentro Filomena, 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 filomena Da bunda grande e cintura pequena Filomena, 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 filomena Da bunda grande e cintura pequena Filomena, 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 filomena Da bunda grande e cintura pequena Filomena, 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 da luna grande e cintura pequena Filomena, 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 da luna grande e cintura pequena É um piseiro do Brasil, porra do negão, volume 13 Pra cima, BH Tá do jeito que o povo gosta, menino Olha mais um sucesso aí, forró do negão, volume 13 Bora, BH Assim, bora, porra Se eu te vejo, fico louco, arretado Menina, estou me amando, cê roubou meu coração Venha pra cá, vem dançar a noite inteira Vem dançar esse forró aqui no meio do salão Esse piseiro, pra quem tá apaixonado, dança de rosto falado Vem dançar o piseirão Venha com força, que essa banda é um estouro É forró do negão, é melhor da região Vem dançar o piseirão, vai melhor do Maranhão É mexe, é mexe aê, eu tô botando, é pra moer Vem dançar o piseirão, vai melhor do Maranhão É mexe, é mexe aê, eu tô botando, é pra moer Confunda não, esse é o sucesso do forró do negão Chama, nego ré Sem ultimez, fico louco, arretado Menina, estou me amando, cê roubou meu coração Venha pra cá, vem dançar a noite inteira Vem dançar esse forró aqui no meio do salão Esse piseiro, pra quem tá apaixonado, dança de rosto falado Vem dançar o piseirão Venha com força, que essa banda é um estouro É forró do negão, é melhor da região Vem dançar o piseirão, vai melhor do Maranhão É mexe, é mexe aê, eu tô botando, é pra moer Vem dançar o piseirão, vai melhor do Maranhão É mexe, é mexe aê, eu tô botando, é pra moer Vem dançar o piseirão, vai melhor do Maranhão É mexe, é mexe aê, eu tô botando, é pra moer Vem dançar o piseirão, vai melhor do Maranhão É mexe, é mexe aê, eu tô botando, é pra moer Aqui é o piseirão diferente do Maranhão Forró do negão, volume 13 Pra meu Piauí, meu Maranhão Avisa que o negão chegou O nosso volume 13 Vou jogar água que o piseiro vai ser quente Vou jogar água que o piseiro é do bom Vou jogar água que o piseiro é diferente Vou jogar água que o piseiro é da gente Tem mulher solteira e tem mulher casada Tem mulher amante que topa qualquer parada Se a poeira subir, joga água aí Joga água aí, joga água aí Mas se os poucos vão descer E botar pra mexer Botar pra mexer E botar pra mexer Se a poeira subir E joga água aí Joga água aí, joga água aí Se os poucos vão descer Ou botar pra mexer Botar pra mexer Botar pra mexer Olha o piseiro porrada o negão Volume 13 Pra cima PH Ou joga água que o piseiro vai ser quente Ou joga água que o piseiro é do bom Ou joga água que o piseiro é diferente Ou joga água que o piseiro é da gente Tem mulher solteira e tem mulher casada Tem mulher amante que topa qualquer parada Se tem mulher solteira e tem mulher casada Tem mulher amante que topa qualquer parada Se a poeira subir Joga água aí Joga água aí Joga água aí Se a poeira descer E botar pra mexer Bota pra mexer Bota pra mexer Se a poeira subir E joga água aí Joga água aí Ou joga água aí Se a poeira descer E botar pra mexer Bota pra mexer E botar pra mexer Mais um sucesso do Negão Uh! Piseiro, menino! Música nova! Sucesso novo! Porrada, Negão! Volume 13! Bora pegar! E brunha, nego ré! Chama! Tá piseiro que tu quer, pois tu toma Tu toma, segura, desce, mas não para Não, mas a galera é toda de acessar Quando escuta o CD No forro do Negão É piseiro que tu quer Pois toma Tu toma, segura, desce, mas não para Não, mas a galera é toda de acessar Quando escuta o CD No forro do Negão E a galera reclama Não, voltou no outro paredão Faz um fofo Coloca a banda da galera Bota a piseira e misera Digim, 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 digim A galera tá doidinha Pra curtir o pós Digim, 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 digim A banda da galera Faz um pós Segundo Digim, 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 digim A galera é toda E a banda é só no bode Digim, 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 digim A banda da galera Faz o povo sacudir Confunda não Forro do Negão Chama Orro do Negão C3 Travando tudo É piseiro que tu quer Pois tu toma Tu toma, segura, desce, mas não para Não, mas a galera é toda de acessar Quando escuta o CD No forro do Negão É piseiro que tu quer Pois toma Tu toma, segura, desce, mas não para Não, mas a galera é toda de acessar Quando escuta o CD É do forro do Negão E a galera reclamando A luta no outro paletão Faz o povo Coloca a banda na galera Pata, piseira e miséria Digim, 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 digim A galera tá doidinha Balançar, balançar Forrozinho Digim, 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 digim A banda da galera Faz o bolso Digim, 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 digim A galera tá doidinha Balançar, forrozinho Digim, 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 digim A banda da galera Faz o bolso Digim, 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 digim A galera tá doidinha Balançar, forrozinho A banda da galera faz o bolso A galera tá doidinha Balançando o forrozinho A banda da galera faz o povo sacudir Acima pega Forró do negão Volume 13 É a princesa que vocês querem Pois toma Colume 13 Volte o negão Vem, 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 vem Olha, eu cheguei a zero hora pra tocar o puzeirão Tinha muita gente, não ganhou animação Eu cheguei a zero hora pra tocar o puzeirão Tinha muita gente, não ganhou animação E o forró tá bom O sanfondeiro não pode parar Falando que tinha muita gente, tudo bem pra dançar E o forró tá bom O sanfondeiro não pode parar Falando que tinha muita gente, tudo doido pra dançar Eita, cachaça moada, cachaça moada, cachaça moada Fizeram, menino! Forró do Negão, volume 13 Danilo Cineza, nome dele Olha, eu cheguei a zero hora pra tocar o Fizerão Tinha muita gente na maior animação E o forró tá bom O sanfoneiro não pode parar, não pode parar, não pode parar Olha, eu tinha muita gente, tudo doido pra dançar Eita, cachaça moada, cachaça moada, cachaça moada, cachaça moada Eita, 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 cachaça moada, cachaça moada, cachaça moada, cachaça moada Forró do Negão Cachaça moada, cachaça moada, cachaça moada, cachaça moada Eita, cachaça moada, 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 cacha E o porrô é bom, mas a galera pode escutar, ela não para de dançar Puxa o balinho, sanfoneira, a galera vai pensando até o dia gloriar Estica, puxa, desce, sobe, o porrô não pode parar Botar com o dedo, o PH, que a galera quer dançar Estica, puxa, desce, sobe, o porrô não pode parar O PH que tá tocando, a galera não para de dançar Estica, puxa, desce, sobe, o porrô não pode parar Botar com o dedo, o sanfoneira, que a galera quer dançar Estica, puxa, desce, sobe, o porrô não pode parar O PH que tá tocando, a galera não para de dançar Chama o tempo zero, menino Volume 13, porrô do negão Bora pra cima, menino Porrô do negão Sucesso nosso, volume 13 Chama o PH Aqui chegou a banda da galera É forró do negão, respeito que os homens é fera Aqui chegou a banda da galera É forró do negão, respeito que os homens é fera Divulgador, pode divulgar aí Que os meninos tão chegando e botando pra sacudir O pé em Deus e humildade na cabeça Sem ter pressa pra crescer Eu vou tratando pra vocês E eu só tenho a agradecer a essa galera Que acompanha a minha história Fazendo eu me erguer Então segura que é forró do negão Piseirão do Maranhão que tá tocando pra vocês Alô galera Olha que dança, que dança, que dança, que dança, que dança Alô galera Olha, rebola, 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 rebola Alô galera Olha que dança, que dança, que dança, que dança Alô galera Olha, rebola, 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 rebola Aqui chegou a banda da galera É porró do negão, respeite que os homens é fera Aqui chegou a banda da galera É porró do negão, respeite que a banda é fera Divulgador, pode divulgar aí Que os meninos tão chegando e botando pra sacudir Com fé em Deus e humildade na cabeça Sem ter pressa pra crescer, eu vou cantando pra vocês E eu só tenho a agradecer a essa galera Que acompanha a minha história, fazendo eu me erguer Então segura que é porró do negão Piseirão do Maranhão que tá tocando pra vocês Alô galera, olha que dança, que dança, que dança, dança Alô galera, olha rebola, 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 rebola Alô galera, olha que dança, que dança, que dança, que dança Alô galera, olha rebola, 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 rebola Mais um sucesso nosso, Corrado Negão, volume 13 Tira, confunda não, aqui é o rei do Pizerão Corrado Negão Pizerão, olha o sucesso do Negão No volume 13 Vem comigo no piseiro, vem comigo no forró Pizerão do Maranhão, tenho respeito do povão Olha que puxa o meu piseiro, Leide Soaraújo tem gogó BH teclas, dedo ligeiro Daí que porroseiro, pra cantar muito forró Joga pra cima e vem, joga pra cima e vem Vem, 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 joga pra cima e vem Joga pra cima e vem, joga pra cima e vem Vem do Pizerão do Negão Valor 13 Danilo C10 Olha o Pizerão do Negão E vem comigo no piseiro, vem comigo no forró O Pizerão do Maranhão, tenho respeito do povão Olha que puxa o meu piseiro, Leide Soaraújo tem gogó Vem, BH teclas, dedo ligeiro Caique porroseiro, pra cantar muito forró Joga pra cima e vem, joga pra cima e vem Vem, 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 vem Vem pro Pizerão que é bom Joga pra cima e vem, joga pra cima e vem, joga pra cima e vem, 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 vem Céu Pizeirão do Maranhão, Forró do Negão, volume 13 Pra cima PH Tá do jeito que eu gosto Bora dançar forró aí, Forró do Negão, volume 13 Bora PH, embrulha, Negão, velho Eu agradeço os forroseiros que aqui veio, vou pra dançar forró, não desiste ninguém ver Pega a menina, pega o rapaz, um bora são poder, mostra aí como se faz Eu agradeço os forroseiros que aqui veio, vou pra dançar forró, não desiste ninguém ver Pega a menina, pega o rapaz, um bora PH, mostra aí como se faz Dança forró, até terceiro suor, meu dilema é forró, não cabe coisa melhor Dança forró, até terceiro suor, meu dilema é forró, não cabe coisa melhor Esse é nosso setembro do 2013 Forró do Negão, volume 4 Eu agradeço os forroseiros que aqui veio, vou pra dançar forró, não desiste ninguém ver Pega a menina, pega o rapaz, um bora são poder, mostra aí como se faz Eu agradeço os forroseiros que aqui veio, vou pra dançar forró, não desiste ninguém ver Pega a menina, pega o rapaz, um bora são poder, mostra aí como se faz Dança forró, até terceiro suor, meu dilema é forró, não cabe coisa melhor Dança forró, até terceiro suor, meu dilema é forró, não cabe coisa melhor Dança forró, até terceiro suor, meu dilema é forró, não cabe coisa melhor Dança forró, até terceiro suor, meu dilema é forró Pega a menina, pega o rapaz, um bora são poder, mostra aí como se faz Avisa que o Negão chegou, chegou O nosso volume 13 Sucesso do meu parceiro Carlinhos de Chocolate de Caxias, Maranhão Tomo junto mais uma vez Eita coisa boa, é o forró que a gente faz O forró desse modelo, cada vez eu quero mais Eita coisa boa, a gente dança com tesão O forró que foi feito como um brazo em furacão Forrózão gostoso, bom pra se dançar Forrózão gostoso, eu vou até o sol raiar Forrózão gostoso, vou até o chão Fizera que só presta com o forró do Negão Forrózão gostoso, bom pra se dançar Forrózão em cima dele, eu vou até o sol raiar Forrózão gostoso, eu vou dançando até o chão Fizera que só presta com o forró do Negão Chama menino Fizera o forró do Negão do nosso volume 13 Assim pra pegar Alujeri Mas eita coisa boa, é o forró que a gente faz O forró desse modelo, cada vez eu quero mais Eita coisa boa, a gente dança com tesão O forró que foi feito como um brazo em furacão Forrózão gostoso, bom pra se dançar Forrózão em cima desse modelo, eu vou até o sol raiar Forrózão gostoso, eu vou dançando até o chão Fizera que só presta com o forró do Negão Forrózão gostoso, bom pra se dançar Forrózão em cima dele, eu vou até o sol raiar Forrózão gostoso, eu vou dançando até o chão Fizera que só presta com o forró do Negão Forrózão gostoso, bom pra se dançar Foi no piseiro que eu te encontrei Foi no piseiro que eu me apaixonei Forrózão linda igual você, meu bem Eu te confesso, na minha vida nunca encontrei Você tava dançando, eu fiquei louco Passei a noite todinha te olhando Como você me notou, também gostou E foi aí que começou, nossa história de amor Oh, balança, balança, dança, dança É mole, balança, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Oh, balança, balança, oh, dança É mole, balança, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Oh, balança, balança, dança, dança É mole, balança, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Balança, balança, oh, dança É mole, balança, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Forrózão do Negão, volume 13 Foi no piseiro que eu te encontrei Foi no piseiro que eu me apaixonei Morena linda igual você, meu bem Eu te confesso, na minha vida nunca encontrei Cê tava dançando, eu fiquei louco Passei a noite todinha te olhando ao pouco Você me notou, também gostou E foi aí que começou, nossa história de amor Ô balança, balança, dança, dança É mole, balança, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança, balança, balança Ô dança, é mole, balança Vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Ô balança, balança, dança, dança É mole, balança, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Ô balança, balança, ô dança É mole e balance, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Em nome de Danilo C10 Travando tudo Forró do Negão, volume 13 Ô, balança, balança, dança, dança É mole e balance, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Ô, balança, balança, ô dança É mole e balance, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Ô, balança, balança, dança, dança É mole e balance, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança Ô, balança, balança, ô dança É mole e balance, vem dançar esse forró Com você meu nome é dança E nas teclas, ele, BH Tá cima, bicho ré! A solteirona tá, a solteirona tá Doida, doida, doida pra dançar forró A solteirona tá, a solteirona tá Doida, doida, doida pra dançar forró Tá solteirona tá, tá solteirona tá A solteirona tá, a solteirona tá Doida, doida, doida pra dançar forró Tá solteirona tá, a solteirona tá Doida, doida, doida pra dançar forró Ela não quer mais compromisso com ninguém Tá solteirona tá, a solteirona tá E onde chega é nota, sem Ela não quer mais compromisso com ninguém Tá solteirona, e onde chega é nota, sem A solteirona tá, a solteirona tá Doida, doida, doida pra dançar forró Tá solteirona tá, a solteirona tá Doida, doida, doida pra dançar forró Tá solteirona tá, a solteirona tá Doida, doida, doida pra dançar forró Tá solteirona tá, a solteirona tá Doida, doida, da louca pra dançar forró Forró de negão! A fizeram todos Forró do Negão Mas o sucesso nosso Do nosso volume 13 O nome da canção é Saudades Tô sentindo saudades de tudo Até dos dias de TPM Minha vida anda meio confuso Não consigo mais dormir Saudade dos abraços apertados Até dos seus momentos de crise Sofrimento confuso e calado Vem de volta pros meus braços Deixe eu te amar Sentir seu corpo ao lado do meu Deixe eu te dizer Que a minha vida faz sentido com você Deixe eu te amar Sentir seu corpo ao lado do meu Deixe eu te dizer Que a minha vida faz sentido com você Com você Sucesso legal Tô sentindo saudade de tudo Até dos dias de TPM Minha vida anda meio confuso Não consigo mais dormir Não consigo mais dormir Saudades dos abraços apertados Até dos seus momentos de crise Sofrimento confuso Sofrimento confuso e calado Sofrimento confuso e calado Vem de volta pros meus braços Deixe eu te amar Sentir seu corpo ao lado do meu Deixe eu te dizer Que a minha vida faz sentido com você Deixe eu te amar Sentir seu corpo ao lado do meu Deixe eu te dizer Que a minha vida faz sentido com você Deixe eu te amar Sentir seu corpo ao lado do meu Deixe eu te dizer Que a minha vida faz sentido com você Com você Forra do Negão, meu nome treze Saudades Sucesso do meu parceiro, Tony Roberts! Forra do Negão, meu nome treze Pra galera sacudir E do swing, velha É a bonita de você, Desmoral Hoje eu vou dar migué em casa Vou mentir pra minha mulher Vou cair no piseiro Lá tá cheio de mulher Já convidei com a galera Tá tudo esquematizado Só chego de manhã e eu sou cabate Hoje eu vou dar migué em casa Vou mentir pra minha mulher Vou cair no piseiro Lá tá cheio de mulher Já convidei com a galera Tá tudo esquematizado Só chego de manhã e eu sou cabate Esmantelado Que a mulher ficou maluca querendo Me encontrou lá Em plena sexta-feira querendo Eu fico em casa e a galera Do WhatsApp me chamando pra sair Então parte o piseiro Solteiro, solteiro Quando eu chegar nesse piseiro Ninguém vai me segurar Vou beber, vou dançar Fazer poeira Levantar agarradinho com a morena Beijando na boca dela Depois parte o piseiro Vou fazer agarradinho com a morena E beijar na boca dela E depois parte o piseiro Eu vou fazer amor com ela Agarradinho com a morena Beijando na boca dela E depois parte o piseiro Eu vou fazer amor com ela Forra do negão Pra cima meu parceiro Júli Rolvest Mais um na dele Alô meu parceiro Dudu, Zanina De Caxias Maranhão Grande teclanista Tá comigo, tá com nós Hoje eu vou dar ninguém em casa Vou vendir pra minha mulher Vou cair no piseiro Lá tá cheio de mulher Já cobriria com a galera Tá tudo esquematizado Só chego de manhã E eu sou cabra desmatelado Fiquei em casa Vou vendir pra minha mulher Caí no piseiro Lá tá cheio de mulher Já conveni com a galera Tá tudo esquematizado Só chego de manhã E eu sou cabra É que a mulher ficou maluca Querendo me controlar Entrei na sexta-feira querendo Eu fico em casa E a galera do WhatsApp Me chamando pra sair Então parte o piseiro Solteiro, solteiro Quando eu chegar nesse piseiro Ninguém vai me segurar Vou beber Vou dançar Fazer poeira Levantar Agarrar de com a morena Beijando na boca dela E depois Bate o piseiro Eu vou fazer amor com ela Agarrar de com a morena Beijando na boca dela E depois Bate o piseiro Eu vou fazer Agarrar de com a morena Beijando na boca dela E depois Bate o piseiro Eu vou fazer amor com ela Chagaja do piseiro, menino É porra do negão, piseirão do malanhão Valeu!